Eu vou... Não, na moral mesmo, na moral, sem brincadeira. Eu vou comprar um galão de gasolina, maluco. Vou tacar fogo nessa desgraça que você vai ver se eu não vou quebrar essa porra. É, porra, tem um cílio no meu olho agora, fodeu. É, eu vi, eu vi, eu vi os vídeos. Foi, foi isso aí que eu tive a ideia de tentar fazer um vídeo destruindo a moeda. Carrinho do capeta aí. Peraí que o carrinho do capeta agora tá do nosso lado. Ah, mano, não, vai se fode aí. Pô, é, Rick's, ó, Rick's, ó, é pra mim tá, porra. Ah, mano, os caras não tomam headshot, velho. Eu tô ficando um pouco com essa porra já, na moral. Vê se não tem frost, já entra mirando pra baixo, não quer correr, ele larga o dedo. O bagulho é lá do outro lado, o que você tá fazendo aqui? Eu sei, mas tem gente que fica marotando o pessoal de cá, maluco. Meu carrinho tá por aqui, em algum lugar, quer ver? Pô, meu carrinho ali, rapaz, meu carrinho tá ali, eu sei. Aqui! Aí, ó, ó, ó. Prepare, prepare. Vai, 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 vai. Aí, ó. Black Beast vai matar. Vai que dá se você coloca... Calma, porra, é a frost. O cara matou já. Ó, vai ruxar aí. Aí. Filha da puta, volta aqui, capeta. Ó, velho, não aguenta você ficar abaixadinho, mano. Ruxa pra... Ó, vai morrer. Ó o cara lá do buraquinho, o cara do buraquinho. Ó o buraquinho aí na sua frente. Calma, 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 calma. O moleque tá aqui do meu lado também. Ruxou. Nossa, que mira é essa, capeta? Que filha da puta que eu sou, maluco? Na moral, vai se fuder. Vai lá, matou outro cara também. Porra, o Doc ruxou pra cima de mim bonito, maluco. Mano, eu dei nem um headshot na cabeça, mano. Olha lá. Ó, o Ash, mito, hein, Ash, pelo amor de Deus. Ali, cara. Vai tomar desertinho. Ó lá, tirando o refém. Aí, do lado aqui, aqui do lado, atrás dele. Burro pra caramba, matou ainda. Que cagada, moleque, na moral. Cagou muito. Cara, esse cara não tá de fone, não, na moral. Qual é o level desse cara? 125. Nossa. Ó, tá matando. Eu nunca critiquei, não, hein. Caralho. Ó, cagada. Cagada. Por que ele fez isso, eu não sei. Também não sei. Eu não sei nem o que ele tá fazendo mais. Cara, ele tá atrás daquele escudão lá, será? Não. Ela tá de doze. Aí, a Valkyrie. Vai vir caladinha atrás dele, maluco. Ele tá com medo, mano. Nunca vem isso. Ruxa, desgraçado. Já morei. Já morei. Ó a frouxa. Aquilo é frouxa, aquele tapetinho ali? Não, não. Ô, mano, ele tá bem, ele não sabe o que ele faz, velho. Ô, porra, joga a porra da Ashe aí nesse negócio e faz um rombo, desgraça. Mano, faltando 29 segundos, mano. Meu Deus. Ele vai fazer o que aí, pelo amor de Deus, cara? Eu não sei, ele tá com medo. Caralho, ele vai dronar, velho. Aí, agora que... Mano, vai se chover, mano. Vai, nossa, mano, na moral. Vou dar um shot na cabeça dele, não quer nem saber, mano. Aí. Olha isso. Vai tomar agora. Tomou. Na bunda. Gui, você vai tomar no pote, maluco. Uma dosada só. Só que vai me matar na próxima. O pai vai ficar na luta igual o Hernanque. Nós mata ele. Nós mata ele. Nós mata ele. Vamos matar ele, filho da puta. Filha da puta. Ele tá de quê? Ele tá de quê? Ele tá de quê? Ele tá de quê? Deixa eu pegar aqui os... Ele é o Hulk. Ele é o Hulk. Ele é o Hulk? A filha nele que eu quero ver. É. Ele é o Hulk? Foga, amigo. É o capeta. Ô, filha da puta. Tá me matando aí, ô. Corrê, maluco. Boa. Boa. Coisa desse cara, viado. Porra, não. Vai tomar no cu, capeta. Boa, Rixão. Boa, Rixão. Filha da puta. Vai matar sua mãe, cachorro. Filha da puta. Ah, virou bagunça, caralho. Ah, esse é essa ajuda, essas porra. É, Zé. Ah, você foi removido. Eu também vou ter removido, nego. Ah, vai tomar nos seus cus, seus arrombados, caralho. Tem inveja da gente. Esses caras não usam brusa. Risos caras não usam brusa. Проfacto mesmo. Resos caras não usam brusa. Obrigado.